Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Gerro Oliveira. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para não perder nenhuma partida nossa. Eu estou fazendo live na Twitch TV de segunda a sexta-feira às 19h30 e sábado e domingo a partir das 14h30. Bom pessoal, esse vídeo aqui é para mostrar para vocês a camuflagem em ouro que eu tirei na... acabei de tirar agora na Fenec. Eu vou mostrar aqui para vocês como que ficou a camuflagem em ouro nela. Eu já tinha pegado a camuflagem em ouro aí nas demais, né? E a damasco, a platina e a damasco também, né? Aí na Fenec, como eu consegui aí há uns tempos atrás a Fenec, né? Aí eu resolvi também pegar todas as camuflagens para ela. Essa daqui é a ouro. Aproveitar e vou mostrar a camuflagem em platina. Ela tem a cadência, atira bem rápido, né? Você só tem que controlar o recoil dela. Essa é a platina. Deixa eu aproveitar e já mostrar a damasco para vocês, tá? Essa foi a camuflagem que me deu mais trabalho aí no Modern Warfare, tá? Você tem que pegar muitas kills, né? Kills de escudo, RPG, que são os lançadores, né? Que deu mais trabalho aí foi as kills com o escudo, né? Você tem que fazer três kills com o escudo sem morrer. Aí depois eu vou estar fazendo um vídeo a respeito disso, né, pessoal? E trago aí para vocês darem uma olhadinha, tá bom? E vou fazer um outro vídeo também com dicas para conseguir pegar essa camuflagem aqui da masco. Bom, pessoal, era isso. Eu queria mostrar aí essa camuflagem para vocês. Se você não for inscrito aí no canal, se inscreva, tá? Deixe seu like. E é isso, pessoal. Um abraço aí do Gério Oliveira. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.